Hello, bem-vindo a mais um vídeo, galera. Hoje, vamos fazer aqui mais um quiz futebol, mas antes de qualquer coisa, você tem que voltar ao canal, porque ontem só tem o footdraft, galera, o draft que vocês adoram, o YouTube me sacaneou, como sempre, né? O YouTube sempre sacaneia e não entregou pra todo mundo. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste o vídeo e também deixa o likezinho e comenta alguma coisa. Agora, falando do quiz de hoje, eu duvido vocês acertarem os jogadores que a gente vai ver hoje aqui, de onde eles foram revelados. Por exemplo, sei lá, Neymar. De onde o Neymar foi revelado? É fácil essa, né? Inclusive, tô representando ele aqui, ó, com essa camiseta top. E, galerinha, outra coisa muito importante, mas muito importante, continuem invadindo os perfis oficiais do Sport TV e deixem a hashtag sou o Lucas na Copa pra gente poder pra Rússia fazer um videozão top. Deixa o seu like, me segue nas redes sociais e vamos lá pra esse quiz futebol de onde os jogadores foram revelados. Bora lá! Galera, o quiz que a gente vai fazer é deste canal aqui, ó, FUTS HD. Eu vou deixar aqui o link na descrição, caso você queira se inscrever lá, eles fazem bastante quiz. Mas vamos fazer agora aqui, rapidinho. Então vamos lá, começou, galera. Cristiano Ronaldo, da onde ele foi revelado? Essa é fácil, hein? Sporting. O Manchester foi lá e buscou ele no Sporting. Então, mito começou sua carreira no Sporting. Vamos ver? Acertei a primeira, hein? E vocês, não pode mentir. Tem que botar aqui no comentário direitinho. Segundo jogador, o Sérgio Ramos. Né? O Sérgio, porrada Ramos. Eu acho que ele veio do Sevilla. Se eu não me engano, foi de Sevilla. Depois foi pro Real Madrid. Tem muita gente que não sabe disso. Sevilha. Aí, ó. O mito dos jogadores de onde foram revelados tá aqui. Tô brincando, porque tá fácil por enquanto. Hazard, mano. O Hazard, ele é da Bélgica. Acredito que ele foi revelado pelo Basel. Ou Basel. Eu não sei como se pronuncia. Mas eu tenho certeza que ele foi de lá. O quê? O quê? Mentira! Mentira! Eu errei feio, viu? Como eu errei, Lucas? Viu? Fica se achando. Aí erra assim, ó. Aí toma na cara. Mano, eu jurava que ele tinha sido revelado pelo Basel. Mas tudo bem. Então, primeiro erro aí meu. Acertei duas por enquanto. Ahn. O Griezmann. Complicado, hein? Será que foi no Lille também? Eu vou chutar o Lille também. Vamos ver. Tomara que seja, mano. Mano do céu. Eu jurava que era mais fácil. Eu não sabia que o Griezmann foi revelado pelo Real Sociedad. Tô de cara. Vocês sabiam disso? Não pode mentir, hein? O Piquet. Eu tenho quase certeza que foi no Manchester. Inclusive, o Manchester pegou ele da base do Barcelona e revelou ele para o time profissional. Ah, finalmente. Tá dando suadura aqui, mano. Tava errando tudo. Eu quero acertar. Três acertos por enquanto. Ixi, complicado. Eu tô entre o PSV e o Groningen. Eu não sei se o Robben jogou no PSV, não. Então eu vou no Groningen. Vamos ver. Ah, mano. Foi por eliminação. Mas deu certo. Deu certo dessa vez. Agora, vamos lá. O Verratti. O Verratti é italiano. Não sei se vocês sabem. E esse aqui é bem difícil. Eu vou na Udinese. Vamos ver se eu titei certo. Ah, e Pescara. Cáutio. Complicado esse do Verratti. Aposto que vocês não sabiam também. Por favor, fala que não sabiam só para não errar sozinho. Agora temos aqui o Di Maria. Di Maria é do Rosário Central. Ah! Nossa, sério. Eu girava que ia ser River Plate. Mas tá bom. Acertamos mais um. Agora é o Messi, galera. O Messi foi revelado no Barcelona. Tenho quase certeza que é Barcelona. Ele foi muito novinho lá para a Espanha. E depois vocês sabem quando você começa. Todo mundo sabe. Ah, tá, tá, tá. Pera aí. Pera aí. Barcelona C. Barcelona, né? Barcelona, gente. Salah. O Mohamed Salah. Então, eu tenho quase certeza que ele não foi para Roma. Porque ele jogou vários outros clubes antes. Eu vou chutar no primeiro. Chutei no primeiro. Não sei. Cagada, viu? Às vezes é bom chutar. É naquela prova quando você vai dar um chute. Às vezes é certo. Aconteceu aqui agora comigo. William. O William é corintiano. Quem dera se ele tivesse sido revelado no Vasco, né? No meu Vascão da Gama. O William jogou muito corintiano antes de ir para a Europa. Fácil. Essa estava fácil. Agora temos o mito. O cara que se acha muito e joga muito também. O Ibrahimovic. Eu acho que ele saiu do Ajax. Chute. Chute. Vamos ver. Como assim? É porque é o seguinte. O Ibra, ele fez sucesso no Ajax. Mas eu não sabia. Então, ele foi revelado pelo Malmo. E depois ele destruiu no Ajax. Inclusive, ele fez um golaço no Ajax. Procura no YouTube aí se você não assistiu. Bota aí, Ibrahimovic, golaço Ajax que você vai achar de certeza. E dribla metade do time e faz um golaço. Temos o Ederson. O Ederson foi revelado no São Paulo, salvo engano. Ou ele saiu da base do São Paulo e foi revelado no São Paulo. Eu vou postar que ele foi revelado no São Paulo. Mas isso aqui é uma pegadinha, hein? É uma pegadinha mesmo. Ribeirão, não fazia ideia. O Rooney. O Rooney foi revelado no Everton, né? Inclusive, ele voltou pro Everton aí há pouco tempo. E agora já saiu. Acho que ele vai jogar nos Estados Unidos. Vamos ver. Esse tava fácil. Esse tava fácil, né? Inclusive, ele tá com a camiseta do Everton atual ali, né? Nessa última passagem dele. O Marcelo Mito. O melhor lateral esquerdo aí do mundo. Foi revelado no Fluminense, né? Foi cedinho lá pro Real Madrid. E tá até hoje imitando pra caramba. Vamos ver se é ele? Fluminense. Beleza. Gente, eu já me perdi quantos eu acertei. E aqui tem a pontuação, mano. Eu errei uns 4, né? Teve 15. Eu não fui um deus do quiz. Eu devo ter ficado entre mestre do quiz e rei do quiz. Porque como eu tô gravando aqui, falando com vocês... Sinceramente, minha cabeça não lembra quando acertei. Eu não fui anotando aqui, né? Eu fui burro. Devia ter anotado. Mas tudo bem. Faça aqui a sua pontuação e bota em comentários se você é um deus do quiz. Ou um rei do quiz. Ou um mestre do quiz ou um senhor do quiz. Bota quando você acertou. Eu quero saber se você é mito também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de quiz aí. De onde os jogadores foram revelados. Não se esqueçam que na descrição desse vídeo tem um link aí desse canal. Caso vocês queiram entrar lá. Deixa o like também aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal também que eu vou trazer mais quiz. Inclusive, se você sabe algum quiz que você gosta ou você acha top. Pode botar o link direto aqui no comentário. Que eu vou estar olhando pra fazer com vocês. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.